O novo presidente do Ciesp está em Sorocaba na pauta, o estudo que revela as principais mudanças que devem impactar o mercado e a sociedade nas próximas décadas. Vamos ver. Para os próximos 18 anos, a expectativa é de muita evolução. Durante a palestra Macrotendências Mundiais para 2040, que foi realizada na manhã desta quarta-feira no Ciesp, foram abordadas as principais previsões do desenvolvimento econômico global que devem impactar de forma positiva a economia de Sorocaba e região. E além de projeções de crescimento, o estudo apresentado traz ainda possíveis cenários futuros relacionados, por exemplo, com a mão de obra e serviços de saúde durante o envelhecimento da população. Nós estamos trazendo essas macrotendências, que é um resultado de mais de 300 bancos de dados nacionais e internacionais, junto com inteligência artificial, que mostra as tendências mundiais e como isso impacta a nossa região. Entre os projetos para o desenvolvimento industrial está a trajetória de transformação digital, que pretende oferecer consultorias para 40 mil indústrias de todo o estado de São Paulo e aumentar em até 50% a produtividade do setor, principalmente das micro e pequenas empresas. E aqui em Sorocaba, que tem um grande polo industrial, o objetivo é de incentivar cada vez mais a imersão tecnológica, para acelerar o crescimento das empresas. Com esse projeto, elas vão melhorar o nível, fornecer para as grandes empresas e também abrir um potencial, inclusive, de exportação. E até 2040, são muitas as áreas que têm potencial de expansão em Sorocaba e região. Aqui nós temos um trabalho muito forte na indústria automobilística, a área química e farmacêutica é muito forte, a questão de comunicação em Sorocaba e região é muito forte, com celulares, eletroeletrônicos, etc. A indústria têxtil, que sempre é muito presente e altamente empregadora, a área de borracha também muito forte, são setores que eu, em princípio, destacaria.